O Independiente foi até a cidade de Guarulhos, em um resultado maiúsculo, venceu o Flamengo por 3 a 0. Vamos aos lances do primeiro tempo. Escanteio e a saída do goleiro Fernando na primeira bola. Vinícius ganhou bola espirrada e bateu por cima do gol de onde estava o goleiro neto do Flamengo. Edinho saiu forte pela direita e cruzou para Ale, que chegou atrasado na jogada. Caio pegou o chute forte aos 24 minutos, mas mandou por cima do gol. Deu bobeira a defesa galista, Rogairinho subiu sozinho, testou, mas por cima do gol do galo. Falta em Vitor Hugo, Edinho foi para a bola, pé esquerdo, matou o goleiro neto, era o primeiro gol do galo. Ângulo superior, esquerdo de onde estava neto. Falha da zaga do Flamengo, Milá veio de trás e bateu de primeira, mas longe do gol do Flamengo. Maicon fez uma finta de corpo, bateu forte, mas sem direção, longe de onde estava Fernando. Era só no primeiro tempo, 1 a 0, o galo saía com a vitória. Vitor Hugo em uma boa arrancada, já na jogada individual, chute cruzado à esquerda de onde estava o goleiro neto. Rogairinho fez, depois do rebote de Fernando do Galo. Estava impedido o gol do Flamengo, não valeu. Um bom público compareceu ao estádio Antônio Soares de Oliveira, foram 774 pagantes, mas não viram a vitória do Flamengo. Contra-ataque fulminante, Gilmar Baian, toque perfeito para o lado onde estava Everson, que havia entrado no jogo. Após corte para o meio, fulminou para o fundo do gol de neto, 2 a 0 para o galo. Falta da intermediária, Everson bateu no meio do gol e lá estava o goleiro neto, que por pouco não se complicou no lance. Everson para Vitor Hugo, que encheu o pé para fora do gol. Já no finalzinho do segundo tempo, Souza bateu forte, mas para fora do gol de onde estava Fernando. Nos acréscimos, outro chute forte de Souza que saiu, rente ao poste de Fernando. E a penalidade máxima que aconteceu, os toques perfeitos entre Kayame e Everson. Do outro lado, na virada de jogo, onde estava Vitor Hugo, na entrada da grande área, veio o goleiro neto nos pés do atacante galista, cometeu penalidade máxima. Na cobrança, ele próprio, Vitor Hugo, bateu com maestria, com paradinha e tudo. Era o terceiro gol do galo, 3 a 0 no Flamengo. Graças a Deus, hoje a equipe ficou perfeita em campo. Eu fui muito feliz no chute, costumo acertar nos treinos. Consegui achar o Vitor Hugo ali, ele foi muito feliz de dar um tapinho, o goleiro fazia o pé no chineiro. A torcida pode comparecer domingo no Prada, que vai ver esse time campeão? Com certeza, né? Trabalhamos o segundo semestre inteiro pra isso e fizemos por onde, vamos lotar o Pradão. A equipe do truque está de parabéns, correu, acho que desdobrou a vontade, a garra de vencer, a garra de chegar à final. Chegamos, não podia deixar por menos pra fazer isso, né? E graças a Deus saímos com um resultado um pouco elástico, onde nós não acreditávamos que fosse ser tão assim, mas graças a Deus fizemos por merecer. Agora é chegar lá no Pradão no domingo e dar conta do recado novamente e sair com o campeonato. Mas a gente tem que ser inteligente, saber lá o apoio da nossa torcida lá, jogar com inteligência, porque como a gente fez três gols aqui, eles também podem fazer lá, né? Então, temos que tomar cuidado, a gente sabe que a gente vai jogar nosso campo lá no nosso domínio, vamos ser inteligentes, vamos jogar como a gente jogou os outros jogos lá, pra gente poder sair com a vitória e conquistar o título lá na nossa casa. O Independente volta a campo neste domingo, às 11 horas, no Comendador Agostinho Prada, e joga apenas por um resultado. Vai fazer a festa com certeza, após vencer o Flamengo em Guarulhos, por 3 a 0. Torcida deve comparecer e prestigiar mais este grande jogo e a taça Energia, o C, que será entregue.